Música Shalom queridos, shabbat shalom os que estão presentes aqui em Vitória dia 25 de maio Vitória Espírito Santo, você que nos assiste quer seja hoje Quer seja em algum momento futuro Eu sou o Lucas, membro dessa casa, filho da Alfreda Rita, esposa da Camila Mãe e pai, mãe junto com Camila e pai, Maria Rita, Noa, Theo e Otto Bênçãos de Deus para nossa vida, amém? Bom, satisfação enorme que a gente está aqui mais uma vez com vocês Para achar Beá, porção 32, no monte Antes da gente entrar, preciso retomar um ponto Essa semana eu me debrucei um pouco sobre os escritos De alguns escritos, algumas homilias de São João Crisóstomo Eu sempre ouço o Matheus, o Rabino Matheus da Rádio Sion Ele é bem contundente quando ele trabalha a ideia de como que a igreja Ao longo dos séculos, metodologicamente se afastou da casa de Israel Como que a igreja trabalhou para, vou usar um termo forte Demonizar a figura do judeu E esse termo, estudando um pouquinho essa semana Eu vi de onde sai, pelo menos parte dele E num estudo que eu estava ouvindo do Rabino Matheus Ele desafiou e falou assim Vai lá e lê, procura Procura o que João Crisóstomo escreveu João Crisóstomo é conhecido como um pai da igreja Ele viveu no final do século IV Morreu no ano 407 d.C. Foi canonizado posteriormente E ele é tido como o doutor da igreja Então é uma figura importante Na formação do cristianismo Escreveu muito A homilia que até hoje é usada na igreja católica ortodoxa É em cima do que João Crisóstomo escreveu E por que eu estou chamando esse assunto? Às vezes a gente se pergunta Em que momento, o que é que aconteceu Que a igreja se distanciou tanto de Israel E lendo um pouco sobre ele Algumas coisas que ele escreveu Quando a gente ouve, é legal Mas quando a gente lê na fonte, ali na origem É muito melhor Então, primeira coisa, eu já faço esse convite para vocês Não se contentem com o que eu falo Com o que o pastor Zé fala O Rocha Francisco Ou o que vocês ouvem na internet Vão pesquisar lá É riquíssimo É riquíssimo E lendo algumas coisas de João Crisóstomo É nítido É declarado É o objetivo De parte do ensino dele Lutar Contra aqueles cristãos Que ele chama de judaizantes Contaminados pela doença do judaísmo Que apesar de acreditarem em Cristo Iam às sinagogas Para poder participar dos seus jejuns Iam às sinagogas Para poder celebrar as suas festas Participar dos seus sábados E ao fazerem isso Eles estariam de novo Se juntando com demônios Estariam crucificando Cristo E estariam se prostituindo Aí ele chama as sinagogas De casas de prostitutas De locais de bêbados e afeminados E isso não é nenhum discurso São vários escritos É pesado ler isso É pesado estudar isso Mas duas conclusões diretas É fácil tirar daí Primeiro Sim Com base nessa leitura E outras tantas Não resta dúvida De que a igreja do primeiro século Segundo, terceiro E nesse caso ainda do quarto século A igreja ainda bebia Pelo menos boa parte dela Bebia de qual fonte? Da Torá Bebia da Torá Estudava Torá com os judeus Estudava Torá nas sinagogas E também se reunia nas igrejas Essa é uma primeira conclusão Uma segunda conclusão Não é à toa E não é por acidente Que houve esse distanciamento Isso foi trabalhado Isso foi trabalhado Tinha método naquilo ali Foi militado Para que afaste Os cristãos Dos judeus Aí as causas São gigantescas As causas São enormes São diversas Mas todas elas Passam por um sentimento De ódio A nação de Israel Passa por um sentimento De ódio Ao povo judeu Eu faço essa busca Porque Às vezes nós estamos Tranquilos Nas nossas congregações Tranquilos Nas nossas igrejas No nosso dia a dia Achamos que rompemos Com o catolicismo No caso dos protestantes Dos evangélicos Ou mesmo Dos nossos irmãos católicos Acreditam que estão Seguindo de maneira Adequada 100% A mensagem do evangelho A mensagem que Cristo ensinou E O costume A tradição Da qual viemos Como cristandade De maneira geral Ela não nos permite Observar Da onde é Que nós saímos E por que é Que nós nos distanciamos Porque foi tão efetivo O trabalho de pessoas Como João Crisóstomo Em afastar a igreja de Israel Ele foi tão efetivo No seu trabalho Ele e outros Que hoje não precisa Nem mais se falar disso Pouco se fala Porque ao longo de séculos Eles obtiveram sucesso A igreja se afastou Plenamente de Israel E esse movimento E o movimento Dessa casa Não sei se alguém Nos visita hoje Mas enfim O movimento De retornar E de ir lá atrás E falar assim Opa Isso aqui está errado A gente observa Algumas homilias Como que pega Homilias Que eu estava buscando João Crisóstomo Especificamente Como que se pega Paulo E o Paulo Está falando A E ele Pega em cima Daquele texto Que o Paulo está falando E ele explica B Numa direção Totalmente contrária E pega pesado Pega pesado mesmo Com os ouvintes dele Para quem ele estava pregando No sentido de que Olha Afaste-se Desses Desses mandamentos Afaste-se Dos judeus Que estão condenados Para sempre Pois não tem chance De eles se voltarem Mais para Deus Depois do que eles fizeram São maus São demônios Sinagogas de demônios E se você se junta a eles É impossível Que você se junte a Deus Então É forte É pesado E hoje Séculos depois A igreja Vive disso E nem sequer sabe Como que chegou Nesse caminho Então Um trabalho dessa casa É retornarmos Para Esse caminho De onde nunca Devíamos ter saído Um caminho De proximidade Com Israel Um caminho De proximidade Com a Torá Os profetas E o ensino E o ensino dos apóstolos Para que nós possamos Beber Dessa seiva Para que nós possamos Partilhar Da seiva Que vem dessa raiz A qual nós fomos Enxertados E é com grande satisfação Que nós podemos Que nós podemos desempenhar As palavras As palavras do Messias A gente tem o ensino dos apóstolos Do capítulo 26 Então Bacana Dependendo do ano A gente tem o ensino dos apóstolos A gente tem o ensino dos apóstolos O ano de descanso O ano de descanso O ano shabático Chame como Bem entender Mas ele é tratado Na Torá Como Shemitah Que é esse ano De descanso Da terra Aí a gente tem A apresentação Do ano Do jubileu Então a porção Também vai discorrer Um pouquinho Do que era O Iovel Que é o ano Do jubileu Questões referentes A transações comerciais Envolvendo terra Casas Escravos Afinal de contas Tanto o ano De descanso Da terra Quanto o ano Do jubileu Eles vão envolver Essas questões Cíveis De transações comerciais E a Torá Acaba entrando Em alguns detalhes E abordando Alguns temas Desses Por fim A porção Encerra Com Uma Advertência Em não Se fazer ídolos Em não Se construir ídolos E uma lembrança Também Do shabat Que de certa forma Está bem conectado Com o que é Toda a ideia Dessa porção A questão De não adorar ídolos A questão Da lembrança Do shabat Ela Tudo isso Aponta Para o Shemitah Para o ano Do jubileu E de uma certa Maneira Isso se conecta Por isso Faz parte Da mesma porção Bom Sobre Tudo que tem Na porção Nós vamos trabalhar Esses cinco itens São cinco Mas de maneira rápida Hoje me parece ser uma porção Relativamente pequena A gente consegue Passar por esses cinco passos Acredito eu Primeiro Vamos trabalhar um pouquinho Rapidamente O funcionamento Do shemitah Na Torá Depois a gente vai trabalhar O funcionamento Do ano do jubileu Do Ioveu Como que era Sem entrar muito Nas questões De hoje Nesses dois primeiros pontos O que que era O que que tinha Por que que tinha E como que funcionava Então a gente passa isso Rapidamente Acredito que Boa parte da casa Conhece esses conceitos Estou enganado ou não? A gente já Já vem ao longo de anos Apesar de que eu converso Com alguns amigos Católicos Alguns amigos evangélicos Ouve falar do jubileu Eles tem uma noção Vaga do que seria Ano de descanso Shemitah Eles entendem como Pegar um ano inteiro De férias Vou tirar um ano Shabático aqui E vou Ficar sem trabalhar Isso que eles entendem Como Mas não tem nem noção De que isso saiu da Torá Então é importante A gente Buscar Alicerçar um pouquinho Esses conceitos Então a gente vai trabalhar Isso nesses dois Primeiros itens É importante Essa porção Ela fala muito Do sentido de posse Então a gente vai trabalhar Também um pouquinho A questão do verbo ter No hebraico Se a gente não Alcançar A ideia De como A língua hebraica Trata e lida Do verbo ter Com esse verbo Pode ser que a gente Não consiga Absorver Todo esse conteúdo E a partir daí A gente traz Um pouquinho Para os nossos dias A partir da ideia Do verbo ter O funcionamento atual Do Shemitah E do Ioveu Do ano do jubileu O pastor Zé Já começou a colocar As dificuldades Que a gente tem Para cumprir isso hoje Então vamos Transcorrer um pouquinho Sobre isso E ainda A partir Por conta De um versículo Em específico A gente vai trabalhar Sobre o dever De cuidar do pobre Especialmente Se ele for O seu parente Tá bom Então vamos lá Primeiro sobre o Shemitah Não tem nada escrito Não é mais Para poder guiar A gente Eu preciso ler Com vocês Então vamos ler O versículo De 1 a 7 Novamente Do capítulo 25 De Levíticos Para a gente poder Entender um pouquinho Melhor O que é O ano de descanso Da terra Então falou Adonai A Moshe No monte Sinai E daqui Vem o nome Da porção Não monte Bear Então falou A Moshe No monte Sinai Ele disse Fala ao povo De Israel Quando entrarem Na terra Que eu dou A vocês A terra deverá Guardar um descanso De Shabat Para Adonai Semeiem o campo Durante seis anos Durante seis anos Podem suas vinhas E juntem sua produção No sétimo ano Porém Haverá Porém Haverá Um descanso De Shabat Absoluto Na terra Um Shabat Para Adonai Não semeiem o campo Nem podem as vinhas Não colham O que cresce sozinho Das sementes Deixadas Por vocês Na colheita anterior E não recolham As uvas da vinha Não podada Será um ano De descanso Absoluto Para a terra No entanto O que a terra Produzir Durante o ano De Shabat Será alimento Para todos vocês Você Seu servo Sua serva Seu empregado Para quem vive Perto de você Seu gado E os animais Selvagens Da sua terra Tudo que a terra Produzir Será usado Como alimento Bom Então De maneira geral O que que era Esse Shemitah O que que era Esse ano Shabat Era um ano Em que na terra De Israel E exclusivamente Na terra De Israel Não se lavra A terra Você não poda Você não ara Você não planta E aí Surgem Algumas questões Antes Me valho De uma história O Segundo Rabino Meir Ele fala lá De Israel Diz ele Que o pai dele Certa vez Contou uma história Para ele Quando ele era menino E depois de adulto Ele voltou E foi lá Para pesquisar Para saber se era verdade E segundo ele É verdade Existia um parque Eu conto no passado Porque a história é antiga Existia um parque Nos Estados Unidos Em que O dono deixava Esse parque aberto Para visitação Uma espécie De área de preservação Alguma coisa no sentido Mas ele cuidava Daquilo ali E ele deixava Esse parque aberto Para visitação E não cobrava nada Por isso E as pessoas Podiam ir lá Passar o dia Com a sua família Brincar Tinha algumas atividades Sempre E ele falava assim Eu só quero uma coisa Desse parque Que um dia por ano Ele fique fechado Ao meu bel prazer Eu defino um dia No ano E ele vai ficar fechado Pura e simplesmente Para que as pessoas Saibam Que esse parque Tem um dono E o dono dele Sou eu Então eu fecho o parque Na hora que eu quiser O governo não pode falar nada As pessoas não podem reclamar Porque o parque é meu E assim Nunca vai correr o risco De alguém achar Que esse parque Não seria meu É uma história antiga Mas Ela traz um pouco Essa ideia De que Ó Eu vou colocar vocês Numa terra Mas essa terra é minha E por ela ser minha Eu falo pra vocês O que vocês podem E o que vocês não podem fazer Nessa terra Observa Mais uma vez Esse mandamento Ele só era cumprido Na terra De Israel A terra de Israel Ela precisa Ser entendida Por nós Como sendo Um local Diferente dos demais Qual a importância Da gente entender Que isso só existia Na terra de Israel Muita gente fala Que o Shemitah Era uma forma Que Deus encontrou Pra poder abençoar A colheita Da terra de Israel Através de um rodízio Né O descanso da terra Como várias culturas tem Então você Descansa a terra Pra que ela Volte a produzir mais Mas não era só isso Existia toda Uma questão de fé Por que que tinha Uma questão de fé? Porque era só Pra terra de Israel Então se isso é bom Não pode ser feito Em outros locais Mesmo pelo povo judeu Não Este mandamento É só Pra terra de Israel E se a gente Observar bem Por uma questão de fé O que que acontecia No sexto ano Que era o último ano Que você poderia plantar A Torá promete Que ele ia dar Uma colheita Gorda o suficiente Uma colheita grande O suficiente Que ia alimentar No próprio ano do Shemitah E ia alimentar No ano seguinte Porque não teria colheita Pro oitavo ano Então O que se colhesse Do sexto ano Comeria no sexto Comeria no sétimo E comeria no oitavo Até que o oitavo ano Produzisse Ou quiçá No nono ano E se a gente observar Que isso era Uma questão física De preservação da terra Em tese No último ano Seria o ano Que a terra produziria menos Porque era o ano Que a terra estaria mais cansada E com menos nutriente Mas não É o contrário Então observa Que não é só E não é Em nada Uma questão física Mas é uma questão espiritual Pra que a gente possa Povo de Israel Na terra de Israel Pudesse provar A sua fé Pois não pastor Eu li um comentário Relacionado com o Shibitá Que o tempo que Israel Passou Lá em Babilônia 70 anos Foi o período de Shibitá Não cumprido Na nação de Israel Eu li esse comentário Eu não guardei Mas Eu não me esqueço Desse assunto E eu queria até Se você tem guardado Essa informação Se puder Nos passar É Eu avanço No item 4 A gente falaria um pouquinho E deve falar Um pouquinho sobre Do Shibitá E Ovel Nos dias de hoje Mas Eu trago Me antecipo um pouquinho E digo pra vocês o seguinte Existe uma Mishná Pastor E daí Deve ter saído Lá do Pirkei Avot A Mishná 5 11 Ela diz que a idolatria A imoralidade sexual E o derramamento de sangue E a falta da guarda Do ano de descanso Levou Israel ao exílio Então observa que Idolatria, imoralidade sexual E derramamento de sangue É tido pelos rabinos Com os três piores pecados Aqueles pelos quais Você pode Você deve preferir Morrer A cometê-los Se a sua vida Estiver em risco E a única forma De salvá-la É Fazendo derramamento De sangue Moralidade sexual Ou Idolatria Você deve preferir Morrer A cumpri-los E essa Mishná coloca A falta da guarda Do ano de descanso Da terra Como sendo No mesmo patamar Que levou o povo de Israel Ao exílio Cabe bem agora Porque a gente Diz o seguinte O Shemitah está guardado Somente na terra de Israel É uma forma de dizer Que a terra de Israel Ela não suporta Essas transgressões E exatamente por não suportar Essas transgressões Tão severas A terra vomita O seu povo E aí outros rabinos Um deles na verdade Outros dão eco A voz dele Eu não me lembro qual Ele pega Pelos livros de crônicas As crônicas dos reis de Israel E ele consegue calcular Fala assim Ah, esse rei aqui Era um rei bom Ele cumpriu Esse aqui era um rei dólatra Não cumpriu Reinou tantos anos E a soma desses anos Ela dá 70 anos Segundo a leitura dele De tal maneira Que Até se valendo Num texto Eu não me lembro qual Mas se valendo Num texto De De crônicas Se eu não me engano Que os anos Que Um dos motivos Do exílio Foi a falta da guarda Do Shemitah E os 70 anos De exílio Entre outras coisas Foi pra dar os 70 anos De descanso Que a terra não teve Quando não foi guardado O Shemitah Então existe sim Essa relação E essa relação Ela é bem antiga Ela é do Talmud Mas ela fala pra nós Alguma coisa E o que ela precisa falar Ela fala pra gente Dessa seriedade Que nós temos O povo judeu Na terra de Israel Esse olhar diferente Pra terra de Israel Que não suporta Esses pecados E a guarda do Shemitah É de certa maneira A lembrança Da guarda Desses mandamentos Enfim Existe uma necessidade E daí tem uma preocupação Do que se faz Com o Shemitah hoje Mas aí eu deixo Um pouquinho pra frente Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Nos dias de hoje Vamos fechar aqui O Shemitah E o Yoveu Como ele foi entregue Na Torá Se a gente precisar Conhecer um pouquinho mais Sobre o ano De descanso da terra Esse tema Ele é retomado Em Deuteronômio 15 Então em Deuteronômio 15 Ele vem com algumas outras Algumas outras Abordagens Sobre o ano de descanso E uma delas Era exatamente O perdão da dívida Se eu emprestasse Um dinheiro ali Pra Roberto Desse Caísse no ano de Shemitah A dívida de Roberto Pra comigo Ela tinha que ser perdoada Mesmo que Eu emprestei pra ele Há um ano só Atrás No ano seguinte Era Shemitah Essa dívida Era perdoada O que não impedia Roberto Se você quisesse me pagar Você podia me pagar Mas A dívida Era perdoada E isso está mais detalhado Lá em Deuteronômio 15 Existe também Uma Atenuação Sobre propriedade privada Isso é interessante Por que Existia essa atenuação Eu digo A Torá Ela é socialista A Torá é capitalista Eu acho que a Torá Não cabe nenhum E nem outro E esse Nem o conceito capitalista E nem o conceito socialista Conseguem ser Se adequar Àquilo que a Torá coloca Porque apesar de você ter ali Compre e vendas de terra Apesar de você ter A sua propriedade privada Quando chegava no ano de Shemitah Aquela terra Aquela colheita Ela não era mais sua As suas terras estavam abertas Para quem quisesse ir lá E poder se alimentar Do fruto daquela terra Então imagina você Você tinha lá um campo Uma videira Que por seis anos Você guardava ela para você Mas no sétimo ano Qualquer um podia chegar lá E se valer daquele fruto Não para comercializar Mas para o seu próprio sustento E o sustento dos seus animais Então observa que existe aí Uma certa atenuação Desse conceito de propriedade De propriedade privada Bom Na sequência O texto Ele vai trabalhar O que é o ano do jubileu E eu preciso ler com vocês Para que a gente consiga Entender um pouquinho melhor A gente vai retomar O ano de descanso Vai retomar o jubileu Para os dias de hoje Tá bom? Vamos avançar um pouquinho Vamos ler o versículo A partir do versículo 8 Onde a gente terminou Então contem sete chabatotes de anos Sete vezes sete anos Isto é Quarenta e nove anos Então No décimo dia do sétimo mês No Yom Kippur Soem o toque do shofar Soem o shofar Em toda a sua terra E consagrem o quinquagésimo ano Anunciando a liberdade Por toda a terra A todos os seus habitantes Será o ioveu Para vocês Será o jubileu Para vocês Cada um Volte para a terra Da sua propriedade A sua família O treze No ano do ioveu Cada um de vocês Voltará A terra Que lhe pertence No ano do jubileu Cada um de vocês Voltará A terra Que lhe pertence Eu anotei aqui Vamos ler o vinte e três Também Lá no vinte e três Não vendam a terra Em caráter definitivo Pois a terra É minha Vocês são apenas Estrangeiros E moradores Temporários Amém Então Esse era O jubileu Ele vai ser tratado Também Novamente Em Em outros textos Da Torá Do Taná Mas Basicamente Basicamente É interessante Porque a Torá Ela nos manda Contar o período Que nós estamos Agora Você tem lá O período De Peça Ela manda contar Há cinquenta Quarenta e nove dias No quinquagésimo dia A gente celebra Shavuot Festa das semanas Pentecostes No ano Shabat Com a mesma coisa Nós temos Um Shabat Por semana Nós temos um ano Shemitah A cada sete anos E da mesma E da mesma forma Então Havia transações Comerciais Alguém que se dava Melhor nos negócios Poderia até Acumular terra Acumular riquezas Mas de cinquenta Em cinquenta anos No máximo Essa terra Voltava para o seu dono Com base em que Essa divisão O mês a mais É porque O calendário Hebraico Ele segue O Lunar E não solar Então Um mês a mais Ele existe Exatamente Para fazer Essa correção Eu não sei Te dizer Se isso é Já previsto A longo tempo Ou se isso é Definido De acordo Com O Rabinato Da época Mas este ano Que nós estamos vivendo Ele tem um mês a mais E isso não se dá É de sete em sete anos Eu posso estar equivocado Nessa minha resposta Você sabe Roberto Mas se eu não me engano É menos Tá pastor Não sei se é Se é no Xemita Que tem De sete em sete anos Mas esse ano Por exemplo Ele está com um ano a mais E não é Xemita Não Não é ano de Xemita Eu digo isso Porque A gente teve um Xemita Há não muitos anos atrás Eu não me recordo Mas com certeza É menos de sete Isso Fato é que Um mês a mais Nós estamos tendo A periodicidade É menor do que sete anos E ela está muito mais ligada A correção do calendário Por seguir um calendário lunar Do que com Essas questões Que envolvem o Xemita Fato é que De cinquenta e cinquenta anos Essa terra Retornava E ela retornava Para quem? Aí era necessário Voltar lá Na entrada Na nação de Israel Do povo judeu Lá na nação de Israel As doze tribos Quando a terra Foi dividida De acordo com o número De famílias Então a terra Retornava Para aquela família Para os descendentes Daquela família De tal maneira Que Aquilo que a gente Observa hoje Desse crescimento Desse Enriquecimento Desenfreado De algumas famílias Que acabam dominando O planeta Não existia Porque a maior riqueza Hoje é um pouco diferente Mas na época A maior riqueza Era a terra O que se tinha de riqueza Era a terra Então ninguém Poderia ser Tão rico E ninguém poderia ser Tão pobre A ponto de não ter nada Então de 50 Em 50 anos Isso era corrigido Tá bom? E depois a gente vai ver Como que isso está funcionando hoje Por que que funciona E por que que não funciona Pra gente entender Um pouquinho isso Acredito que esse tema Ele é De vez em quando Ele é trabalhado No meio de alguma Explicação A respeito da Torá Mas eu acho importante A gente se debruçar Um pouquinho nessa ideia Do que é o verbo ter Em hebraico E por que eu falo Do verbo ter Porque a gente viu aqui O eterno falando assim Não vendam a terra Em caráter definitivo Lá no versículo 23 Pois a terra é minha Então apesar de vocês Estarem com a terra Apesar de eu ter dado A terra a vocês Não é isso? O eterno falou que Eu vou dar essa terra Para a sua descendência Então eu vou dar Essa terra para a sua descendência E aqui ele fala assim Ó A terra é minha O hebraico O verbo ter Ele se escreve Dessa forma A pronúncia Eu sou péssimo de hebraico Tá gente Eu preciso Deixo aqui A minha A minha falha Mas nós vamos melhorar Daqui uns anos A gente vai chegar lá Mas a pronúncia Que eu conheço Deste verbo Seria o Xeli Existe pra mim Então se eu quero dizer Eu tenho É Xeli Eu tenho uma casa Xeli Beite Eu tenho um trabalho Xeli A vou dar Só que a ideia Do Xeli Não é uma ideia De ter Essa tradução O verbo ter Em si Ele não existe O que existe É este verbo Xê Que quer dizer o que? Existe pra mim Então tal coisa Ela existe pra mim E isso não é só Literário Isso traz consigo O Carregar de um conceito Inteiro Que ele diz o seguinte Olha Você tem Ou Existe Tal coisa Estar para você Neste momento Ou seja Isso não é duradouro Isso pode ser passageiro Se este objeto Ele te pertence Na verdade Ele não é seu Por completo Ele existe Pro seu uso E se ele existe Pro seu uso E você não é dono A ideia é De que Nós Somos Administradores É muito mais Uma ideia De administrar Aquilo que o eterno Te concede E faz com que exista Pro seu uso Do que realmente Ser algo seu Isso traz E isso traz Algumas implicações Práticas Isso traz Algo Pro nosso Dia a dia E eu acho Bacana Trazer Sempre está colocando Isso a pauta Se tal objeto Não é meu Não é meu Eu não sou dono Mas existe Para mim Assim como Um trabalho Assim como Uma casa Assim como Um dono Um talento Ele não é seu Mas ele existe Para você E você Não na condição De dono Mas na condição De administrador Ele requer Um uso Responsável Ele requer Um uso Com responsabilidade Então de certa Maneira O fato De De eu não ser dono Mas eu me enxergar Como um administrador Daquilo que o eterno Disponibiliza E faz existir Para que eu use Me dá Esse conceito E essa ideia De responsabilidade Responsabilidade Para que? O que seria Um uso Responsável Exatamente Para quebrar Um pouquinho Esse egoísmo A gente tem que Quebrar um pouquinho Esse egoísmo E O judaísmo Ele enxerga De maneira geral Que se você Tem um bem Se você tem um bem E alguém Precisa daquele bem Você não pode negar Você tem que Emprestar aquilo Desde que aquilo Não te traga prejuízo Tá bom? Então Se eu tenho Um bem Que seja um dom Um talento Um bem Um trabalho Qualquer coisa Nesse sentido Que o seu irmão Precisa daquilo E aquilo não vai Te causar prejuízo Você tem Que emprestar Muitas vezes A gente tem A ideia De guardar aquilo E E Sermos usurentos Com as nossas coisas A gente precisa Inserir isso Na nossa cultura De sermos um pouco Mais Gentis Um pouco mais Mão aberta Digamos assim Eu lembro Uma vez Que eu morava Em Vitória Ainda Logo depois Que a gente casou Deve ser 2008 2009 Quando você casa Você não tem quase nada Aí Eu lembro Que a gente precisava De cadeira de praia Eu fui jogar o lixo Fora No condomínio E vi uma cadeira De praia Aí eu peguei A cadeira de praia Olhei Falei Pô, a cadeira Está zerada Abri a cadeira Sentei na cadeira Aí fui lá Na portaria Não Levei a cadeira Para casa Falei Estou precisando Uma cadeira de praia De uma cadeira inteira Aqui E levei a cadeira Para casa No dia seguinte Eu fui lá Falar com o porteiro E falou assim Ó Eu acho que alguém Jogou uma cadeira De praia Errada Porque eu estou Com a cadeira Zerada lá Vem aí Se você descobrir O dono Eu devolvo Sabe o que o porteiro Me falou? Que uma determinada Vizinha Pegou A cadeira Foi lá Queria jogar a cadeira Fora Qualquer motivo Que seja E ele Falou para o vizinho O seguinte Falou para o porteiro O seguinte O vizinho Disse ao porteiro Falei Seu fulano Eu esqueci Eu joguei uma cadeira Fora Mas eu esqueci De quebrar A cadeira Aí Como assim? Não Porque eu queria jogar fora Eu gosto de quebrar Antes Para evitar Aí o porteiro Falou Tá bom Um vizinho Pegou aí Mas olha que loucura Eu conheço gente Que destrói as coisas Assim como esse vizinho Que eu nem sei quem é Destrói as coisas Antes de jogar fora Poxa Não serve para mim Então também Não vou fazer servir Para ninguém Então essa ideia De propriedade De que o que é meu É meu E dane-se O dos outros E é só para mim Isso aqui é só meu Essa ideia Ela tem que ser diluída E não é difícil Com quem cuida bem Das coisas O que é que ele Conta lá na parábola Que aquele que tem Vai ser o que? Acrescentado E aquele que não tem Até o que tem Vai ser tirado dele De tal maneira que Cuidemos Com responsabilidade Daquilo que o eterno Nos permite Usufruir Porque não é nosso Assim como o tempo Não é nosso E por isso Nós separamos um tempo No shabat Para descansar Porque esse tempo Não é nosso Os sete dias da semana Eles estão ali Para que a gente Possa usufruir deles E o ideal É que a gente Usufrua Da maneira Como ele nos tem Ensinado a usufruir Tá bom? Então Cuidado Cuidado com esse egoísmo Cuidado em achar Que as coisas São suas Porque elas não são Assim como a terra E no final das contas Praticamente tudo Vem da terra Água Ar Essas coisas Estão para nós Para que nós possamos Administrar Amém? Para os escravos Querem a liberdade Sim Isso é abordado Um pouco mais para frente Mas ainda voltando Para o ano do jubileu Que é o que o senhor Está colocando Existia a possibilidade Do escravo No quinquagésimo ano O escravo hebreu Ele não podia servir Mais do que seis anos Mas O escravo De maneira geral No quinquagésimo ano Ele poderia Falar assim Não, eu não quero ser liberto Eu amo o meu senhor Sou muito bem tratado aqui Minha esposa está aqui Meus filhos estão aqui Se a gente observar bem Eu conversando com Com os colegas E algumas críticas Ateus Enfim Algumas críticas Era exatamente Falou assim Olha Um livro Que defende a escravidão Eu já rejeito E se a gente observar Bem com cuidado Isso já foi abordado Aqui em algum momento A Torá em momento algum Ela defende a escravidão Mas ela coloca Responsabilidades Para uma sociedade Que era escravagista Era o que existia no momento E se você olhar direitinho O senhor de um escravo Ele tinha tanta responsabilidade Com o escravo Que Ele não estava Em muita vantagem Em ter um escravo Não Ele indenizava o escravo Se aquele escravo Furasse um olho Se aquele escravo Fosse mutilado Por algum motivo Ele ganhava a liberdade dele Então a escravidão Como ela é pintada Para nós No Essa escravidão Essa escravidão portuguesa Aqui no Brasil Ela é bem diferente Da responsabilidade Que a escravidão Na Torá Era colocada De tal maneira Que O senhor Poderia Querer libertar Querer libertar o seu escravo E o fazia No ano do jubileu E o escravo Tinha o direito De falar assim Não Eu não quero ir embora E se ele escolhesse Não ser liberto Aí sim Ele tinha que furar a orelha Colocar uma argola Para que fosse um testemunho De que olha Eu escolhi E permanecer nessa condição Bom Vamos andar um pouquinho Então entendemos A ideia Do verbo ter Do verbo Xeli Xelar E hoje E hoje O que tem aí Do Shemitah E o Yovell No dia de hoje Primeira O primeiro ponto Que a gente trabalha Nisso daí A partir daqui A partir daqui Eu trabalho Num estudo Que o Yehuda Yehuda é aquele membro Da congregação Do Joseph Schula Já esteve aqui no Brasil No ano passado Ele esteve Ele esteve aqui Na congregação Não esteve? Com a gente aqui Ele é um membro Da congregação do Schula Em algum ano para trás Ele escrevendo Sobre essa porção Então O que eu falo agora Eu falo com base No estudo Que ele escreveu Sobre essa porção B.A. E falando sobre o Shemitah E o Yovell Então o primeiro ponto Depois Na apresentação que eu mandei para os senhores Tem um link aí Se alguém quiser acessar o estudo Na íntegra Deve aparecer aí depois também Essa responsabilidade dos líderes Na aplicação do mandamento Então o mandamento A gente precisa entender aqui O Roberto falou do tripé da Torá Esse tripé da Torá Ele existe Para sustentar Um sentido máximo Um sentido maior Um sentido maior da Torá O Yohanan Ele escreve o seguinte Que o propósito da Torá É trazer proximidade Entre Deus Entre o homem A sua sociedade E Deus Então uma definição do Yohuda É que a Torá Existe Para que eu aproxime O homem E a sua sociedade De Deus A gente vê outras definições também De qual é o propósito macro da Torá Ela existe Para preservar a vida De tal maneira que Todo o mandamento Com exceção desses três Que a gente colocou no começo Idolatria O derramamento de sangue E moralidade sexual Com exceção desses três mandamentos O judaísmo fala assim Olha, todos eles Eles podem ser flexibilizados Ou até temporariamente Suspensos Se for para a gente preservar a vida Se for para a gente garantir Esse objetivo maior Que é a aproximação Do homem E a sua sociedade Para com Deus Estou muito feliz Pastor José Quando o senhor citou O exemplo da semana passada Em prol De uma preservação da vida Em prol De uma preservação De segurança A gente rompeu O mandamento Semana passada Que é Estudar a Torá No sábado Fazer o serviço É um mandamento Da tradição Fazer o que nós estamos fazendo aqui Deveríamos estar estudando a Torá Na congregação Reunidos com outros membros Sábado passado E nós não o fizemos Em nome de que? De uma preservação da vida Estava tudo alagado O mundo estava acabando Os irmãos estavam com a casa Sendo invadida de água Para quem está nos assistindo A gente teve uma Uma tempestade Muito forte No sábado passado Pela manhã E A gente encontra Exemplos A gente encontra Exemplos De Da Torá Sendo Suspensa Por alguns momentos A respeito Do Do Shemitah Um exemplo Bem registrado Foi do Rabino Rileu Rabino muito famoso Viveu aí No último século Antes de Exua E um pouquinho No século No século Primeiro E o que que estava acontecendo Na terra de Israel A época? Os ricos Não estavam emprestando dinheiro Para os pobres E os pobres Precisavam tomar empréstimo E os ricos Não estavam emprestando dinheiro Por quê? Porque eles não estavam Dispostos a abrir mão Do recurso que eles estavam emprestando Que deviam ser perdoados No Shemitah Por mais que a Torá Nos advirta Lá em Deuteronômio 15 Falando assim Ó Não deixa crescer maldade No seu coração E falar que você não vai emprestar Porque está chegando O Shemitah Você deve emprestar Por mais que a Torá Nos advirta a respeito Na época Do Rabino Rileu O dinheiro não estava circulando Porque ninguém queria Abrir mão Do perdão da dívida E o que que Rileu fez? Suspendeu Suspendeu Esse Esse mandamento Do perdão da dívida Pode emprestar Que a dívida vai continuar valendo Porque a autoridade Que Rileu era A época Líder da comunidade Entendeu Ser melhor naquele momento A preservação da vida Porque tinha gente morrendo de fome Porque estava sem dinheiro Então opa O problema é o dinheiro Que não está sendo emprestado Por conta do perdão da dívida Suspende o mandamento Agora é importante A gente observar Que isso é Temporal Isso tem um espaço de tempo Isso tem uma posição São geográfica E isso tem uma condição específica Que envolve E aí Eu trago Para o que está No nosso slide A responsabilidade Dos líderes Na aplicação Desses mandamentos E dessa flexibilização Desses mandamentos Então não sou eu Não é você De uma hora para outra Uma decisão minha Própria Que eu acho que Ah, vou suspender Não vou suspender Isso aqui Isso aqui deve Isso aqui eu gosto Isso aqui não gosto Não é assim Mas existe Preceito Para que a gente possa A liderança Da comunidade Possa rever Determinados mandamentos Uma base Para isso Uma base Para isso É o próprio texto De Mateus A gente tem lá Mateus 16, 19 18, 18 Onde Yeshua Está ensinando Sobre autoridade Que é dada A igreja A autoridade Da chave Do reino dos céus A autoridade Daquilo que vai ser ligado Na terra Vai ser ligado No céu Desligado na terra Desligado no céu Isso Rabinicamente É plenamente Entendido De que Ó Essa autoridade Que era dos rabinos Eu estou entregando Para vocês Igreja Então há também Essa responsabilidade Da igreja Pelo menos Na visão de Yeshua De que Olha Adequem O mandamento Porque o objetivo Maior É a vida É a proximidade Daquela comunidade Daquele indivíduo Com Deus Não é qualquer um Que pode fazer isso Mas Yeshua Dá a igreja Autoridade Para que isso Seja feito E por fim Sobre esse tema Tiago Ele chama Sobre A responsabilidade Dos líderes Eu não vou Eu não vou ler com vocês Mas Tiago 3.1 Ele Fala lá Nem todos Foram chamados Para serem líderes Nem todos Foram chamados Para serem cabeças Mas os que foram Chamados Eles tem uma responsabilidade Maior E a cobrança Sobre eles Vai ser maior Por que essa cobrança É maior? Porque recai Sobre essa liderança Exatamente O poder De adaptar Alguns mandamentos De adaptar Para melhor De novo Para o melhor andamento Da casa Para o melhor andamento Da comunidade Mas de novo Períodos específicos Regiões específicas Por questões específicas Sobre o Sobre o Shemitah E o Iovéu No dia de hoje Eu disse que eu falaria agora Por que eu digo agora? Que com essa ideia De que a liderança Tem a responsabilidade E o poder Para fazer essas adequações Sobre o ano do jubileu O Rabinato entende Que até que haja O domínio completo Da terra de Israel O jubileu Não pode ser guardado Então É um entendimento macro Não há muito O que se discutir Por que a nação de Israel Hoje como nação de Israel Não celebra o jubileu? Porque eles ainda Não tem domínio Sobre toda a terra de Israel Então entende Que não cabe Já o Shemitah Quando Começou O movimento De reassentamento Judaico Na terra de Israel Com maior Esse movimento sionista Com maior força Ainda lá No final dos anos Do século XIX 1800 Quase chegando Em 1900 A terra de Israel Estava completamente Largada Desolada Inicia esse movimento De recondução Do povo judeu Para a terra de Israel Esse movimento sionista A liderança rabínica Na época Entendendo Que era necessário Cumprir o Shemitah Lança a mão De um artifício Que era exatamente O que? Eles pegavam a terra Faziam um contrato De arrendamento Da terra No sétimo ano Com um gentil E eles continuavam Lavrando a terra Porque a terra Não era deles Era de um gentil Quando terminava Esse ano No oitavo ano Voltava a terra Para eles E eles continuavam Trabalhando O entendimento De que isso era Algo correto A ser feito Ele existe até hoje Que era algo Correto a ser feito Naquela época Porque eles estavam Precisando chegar na terra Precisando povoar a terra A terra não estava Em condições De ficar um ano parada Inimigos se avolumando Ao redor Então foi necessário E foi de pleno acordo De que esse artifício Valeria Qual que é o problema? Boa parte da nação De Israel hoje Ainda se vale Desse artifício Então mesmo Aqueles religiosos Ainda Arrendam A sua terra Para um gentil Para que possam Continuar trabalhando No Xemitar Mas isso não é majoritário Existe também Aqueles que guardam O Xemitar E você vê até placas Se você procurar Na internet Em campos Assim Aqui se guarda O Xemitar E Quando você vai No supermercado Segundo o Mateus O ano de descanso Da terra Isso Alguns kibuts Lá guardam O Xemitar E Segundo o Mateus Em alguns supermercados Você consegue Encontrar produtos Que falam assim Ó A origem desse produto É de local Que guarda O Xemitar Cobre um pouco Mais caro Por isso Talvez não seja Essa a intenção Final Mas assim é feito Tá bom? Bom Eu preciso ler com vocês Para a gente encerrar Versículo 35 a 37 Versículo 35 a 37 E aqui a gente encerra 35 a 37 Se um membro Se um membro Se um membro do seu povo Empobrecer Eu sou Adonai Eu sou Adonai O Deus de vocês Me tirou da terra Do Egito E assim por diante Eu fecho o estudo de hoje Com base nesses versículos Falando o seguinte Chamando a atenção Chamando a atenção Dos irmãos Chamando a atenção Da casa Linkado com essa ideia De que aquilo Que nós temos Na verdade Nós não temos Nós somos mordomos E precisamos Disso Administrar bem Aquilo que o eterno Deixa nas nossas mãos Para que nós possamos cuidar De que nós temos A responsabilidade De fazer De sedacar Nós temos A responsabilidade De estender a mão Para o nosso irmão Que está caído Estender a mão Com o fruto Do nosso trabalho Estender a mão Com aquilo que nós temos E eu trago Uma situação Uma citação Que diz o seguinte Do Meir Betisalá Melamed Ele é um comentarista Da Torá Que a gente tem Em português Ele diz o seguinte A caridade Deve se fazer Com inteligência E delicadeza Usando-se de respeito E consideração Com humilde Estudando-se A melhor maneira De dar Estudando-se A maneira de dar Temos Que dar Temos que estender A mão Ao nosso irmão Temos que estender A mão Ao nosso irmão Antes que ele caia Em algum momento A gente já trabalhou Isso daqui Que a forma mais alta De ser da car É quando a gente Consegue ajudar o irmão Antes que ele caia E eu chamo a atenção Para mais um ponto A gente não pode Retardar Essa ajuda Essa ajuda Ela tem que ser rápida Essa ajuda Ela tem que ser imediata E essa ajuda Tem que ser Para o seu irmão E quando a gente Fala no sentido De ser o irmão Às vezes a gente Está ajudando Como devemos ajudar O velhinho Lá no asilo A gente está ajudando O órfão Como nós devemos ajudar A gente está ajudando Entregando dismos E ofertas Na congregação Na igreja Onde você reúne E às vezes O seu parente E quando fala Irmão aqui É no sentido De parente Está padecendo Do seu lado Está com a dispensa vazia Está passando dificuldade Mas pelo simples fato De a gente achar Que ele Não partilha Da mesma fé Que você Por você ter brigado Com ele Por algum momento Porque Enfim Tantas questões Familiares Aí Às vezes A gente volta As costas Para o nosso irmão Para o nosso parente Para ajudar o estranho Gente Esse conceito Está deturpado Temos responsabilidade Para ajudar o pobre E temos responsabilidades Enormes De ajudar Quem é parente E olha só Não é o Lucas Que está falando isso Você não concorda Com isso não Pode concordar Pode não concordar Não tem problema Mas essa fala Não é minha Essa fala É de uma tradição Inteira Temos responsabilidades Financeiras Legal falar isso aí Eu tenho responsabilidade Financeira É de pegar lá O suor Do seu trabalho E entregar Para quem está precisando Lembra De que aquilo Que nós ganhamos Não é nosso Nós administramos Não feche os olhos Para quem está precisando E principalmente Não feche os olhos Para os seus parentes Principalmente Se você acha Que ele não partilha Da minha fé Ele não é digno De receber minha ajuda Poxa vida Não é assim Evangelho Gente Evangelho Torá Na prática No dia a dia Não tem como ser vivido Se você não botar a mão no bolso Tá bom? Para encerrar a conversa Tinha mais um slide ali Mas eu vou deixar Deixa aqui esse texto Do Rabino Shaul Nosso apóstolo Paulo De Romanos 12 Versículo 9 a 21 Ele falando sobre o amor Mas Eu vou encerrar Sem lê-lo E deixo Essa fala final Para vivermos Evangelho Para vivermos A mensagem de Exua Para vivermos Os ensinamentos De Paulo Isso que eu estou falando Aqui agora Vai lá ver Se não é o que Paulo está colocando Nesse texto Essa ideia De que Paulo Fez qualquer outra coisa Paulo estava ensinando a Torá Do começo ao fim Paulo ensina Como é o amor Com base na Torá E isso em efeitos práticos Eu digo para vocês Entenda que aquilo que você tem Não é seu É do eterno Que deixou para você administrar E coloque a mão no bolso E vai ajudar o seu irmão Eu ouvi um Um colega de serviço Professa lá a fé dele E ele falou que ele ajuda Ele entende que ele faz Essa caridade Entre aspas Ele não usou esse termo não Mas Se dedicando mais ao trabalho Para quem não sabe Eu sou militar Sou bombeiro militar Então sou servidor público E ele entende Que ele trabalhar mais É a forma que ele está ajudando A sociedade Mas a mão no bolso Não coloca Gente Tem que colocar a mão no bolso E olha só Não estou falando Deus nos livre Não estou falando De colocar a mão no bolso E vamos entregar dinheiro Na igreja Não é isso não Não é isso não Para a igreja você entrega aqui O que o Francisco A nossa liderança O Roberto está falando A gente precisa pagar Quanto de energia A gente precisa pagar aluguel A gente precisa Comprar produto de limpeza Isso não é muito caro não Isso a gente consegue manter Precisamos de ajuda Para manter isso Mas nós precisamos de ajuda Para fazer caridade Nós precisamos de ajuda Para fazer de sedacar Ela pode ser feita Através da congregação Mas não feche os olhos Para o irmão Que está do seu lado Para o seu parente Que está precisando Da sua ajuda Coloque a mão no bolso Tá bom Temos que aprender A fazer isso Temos que desenvolver isso Nós não crescemos Por vezes com essa cultura E é difícil A gente se agarra muito Esse sentido de posse E propriedade Fala muito alto Com a gente Amém A gente não pode retardar A ajuda Isso tem que ser rápido Isso tem que ser na hora Que o irmão está precisando Agora sim É o último Fecho até aqui É A gente está na hora É um detalhe Não existe Benção Para fazer de sedacar Tá bom Tudo que a gente faz Tem uma benção antes No judaísmo Tem benção para tudo Mas a gente vai observar Não tem benção Antes da de sedacar Por quê? Para que você não retarde Para que você não perca O timing De fazer de sedacar E o irmão passou Estava precisando de ajuda Você parou Deixa eu rezar aqui Para ver se é isso mesmo Que Deus está querendo Ajuda o bendito do irmão Lá Ele está precisando Vai orar E fazer Oração Depois Fazer benção Depois Ajuda o irmão Aí depois você reflete Mais sobre esse negócio Amém Funcionamento do Shemitah E do Ioveu na Torá Passamos A ideia do verbo ter Que ela existe para mim Hoje Como esse Shemitah Tem sido guardado em Israel E principalmente Cuide do seu irmão pobre Para que ele habite com você Todo o tempo Amém Shabbat shalom A todos Amém Vamos nos levantar Nos colocar de pé Para encerrarmos Hoje à noite Às 18 horas Teremos o nosso serviço Da tarde Normalmente Eu agradeço aos irmãos Pela semana Por atenderem O chamamento Da semana passada Quando nós tivemos Aquela situação De enchente Vou falar enchente Porque lá em Vila Velha Não sei nos outros locais Mas lá em Vila Velha Eu não conseguia nem sair de casa Então eu agradeço a todos Que contribuíram aí Por não termos o serviço Mas não é a nossa prática Eu coloquei muito bem isso no grupo Nós não temos a intenção De cancelar qualquer serviço litúrgico Aqui na congregação Mas nós fizemos apenas Para preservar a vida dos irmãos Albertinho Antes de você fazer a bênção Espera lá Cuidado gente Para eu não ser mal interpretado Eu não estou falando doutrina Aqui por causa desse texto Que a gente leu Eu deixo o Francisco Trabalhar isso Não cobre juros do seu irmão Não é isso Não cobre juros do seu irmão pobre Isso é o que está na Torá Tá bom? Seu irmão está necessitado Uma forma que você tem de ajudá-lo Às vezes É emprestar dinheiro sem juros Mas eu não quero entrar nessa seara A gente aperta Francisco aí Rocha Francisco um dia Ele trabalha esse tema Com a gente melhor Mesmo a gente pode trabalhar Mas o que eu estou lendo Para vocês hoje Trabalhando hoje é Se o seu irmão está pobre Está caído Está necessitado Melhor mesmo é que você dê o dinheiro Para ele Para você ajudar Agora se você não tem condição de dar Empreste Mas a Torá orienta Se o seu irmão está caído Precisando Derrubado Ele fala Não cobra juros desse irmão Você está emprestando dinheiro Para o cara ir lá Comprar uma cesta básica Você vai cobrar juros dele Porque ele está indo lá Comprar uma cesta básica Isso é diferente do irmão Que fala assim Eu vou abrir um negócio Preciso de um dinheiro Para investir Aí é justo Que você partilhe deste lucro Mas não é disso Que nós estamos conversando Nós estamos falando aqui De ajudar o irmão pobre O irmão que está necessitado E precisa ser reerguido Tá bom? Então só para a gente Não misturar as coisas aí E achar que eu estou ensinando O que eu não estou ensinando Nós entendemos bem Nós entendemos bem Amém?